Bom dia meus amigos, mais uma pescaria, hoje um pouco diferente, eu sempre falo que é diferente, mas hoje é diferente mesmo Porque hoje eu estou aqui na cidade onde eu nasci, cidade de Florianópolis, Santa Catarina E vou fazer pescaria de robalo ou outros peixes aí que eventualmente entrarem Eu já cheguei aqui, foi no domingo passado, hoje é sábado, já estou angustiado para fazer uma pescaria aqui Porque eu moro do ladinho do mar aqui, mas durante a semana não tem condições, tem que trabalhar Então estou saindo bem cedinho hoje, agora são 5h36 na verdade E eu vou bem aqui perto de casa mesmo, bairro Coqueiros, perto das pontes Vou pescar embaixo aqui da ponte Cílio Luz, ver se eu consigo pegar, roubá-lo Não sei muito, não tenho muita manha de trabalhar com jig head, nada, mas de repente eu consigo engatar algum peixinho Isso aí, acompanha aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL